Você também sofre com problema de manchinha na pele? Provavelmente por causa de acne estourada, ou acne interna, que sumiu, mas ficou aquela mancha. Porque eu tive problema, ainda passo por isso, mas aprendi uma receita caseira que eu queria muito compartilhar com vocês pra acabar com isso de uma vez. Eu coloquei nos meus stories um antes e um depois, eu vou deixar aqui também. Mas esse lado aqui da minha pele tava todinho empipocado. E aqui e aqui tava extremamente empipocado, de verdade, tava tudo manchado. Aqui eu tive provavelmente uma reação alérgica de uma máscara que eu fiz sábado, então também vou tentar combater isso aqui com essa receita caseira, que eu espero que ajude vocês e que vocês gostem, porque eu demorei muito pra achar uma coisa que de fato funcionava comigo. E isso tá funcionando super, é bem fácil, todo mundo tem em casa. Você vai precisar de um mixer de leite e de arroz. Seja qualquer tipo de arroz, claro, nossa máscara, o principal é o arroz. Vou colocar uma pequena quantidade, depois vou colocar mais um pouquinho, porque tem que ser pouco, mas não tão pouco, senão não rende nada essa máscara da minha filha. Aí você bate tudo no liquidificador ou no mixer, o que você tiver, até dar uma consistência de farinha. Depois a gente vai passar na peneira. Se você tiver uma farinha de arroz em casa, perfeito. Mas como eu não tinha, eu resolvi moer o grão. E aí vai do que você tiver em casa. A consistência é realmente esse pozinho. Depois a gente vai misturar. Eu coloquei duas tampinhas de leite, deu uma medida certinha. Mas aí vai depender da quantidade de arroz que você colocar. E aí você vai mexer tudo isso aí com uma colher. Peraí que vai entrar com a colher, ó. Colher, mexeu com a colher. Ficou bem líquido, mas aí depois a gente espera uns 5 minutos, ele começa a dar uma consistência melhor, tá vendo? Que ajuda pra gente aplicar no rosto. Eu usei uma colher mesmo. Parte dentro, parte fora. Passa no rosto todinho. Capricha nisso aí, minha filha, porque isso aí é sagrado. E aí vai ficar com essa beleza aí, ó, no rosto. Vai ficar linda. E aí você aproveita, faz o que você precisa fazer, no caso eu abracei proletariado. Agora sim, a hora de tirar. Tá tudo bem durinho, essas... Esses grãozinhos de arroz, tá bem duro. Normalmente eu tiro do banho, porque é mais fácil. E porque sai bastante sujeira, porque esses floquinhos de arroz são chatos. Mas dessa vez, como eu não vou tomar banho agora, eu já lavo aqui na torneira mesmo. E não tem problema nenhum. Se você tirou, você pode fazer uma tonificação na pele, ou lavar de alguma forma que você goste. Passa um protetor solar, um hidratante, e aí tá show. A pele fica bem, bem macia. Mas é importante dizer que isso funciona muito bem num longo prazo. Não vai ser uma vez que vai acabar com seus problemas. Então tenta fazer de 5 em 5 dias, no máximo intervalo de uma semana. Com duas aplicações, você já começa a ver resultado. Talvez na terceira já veja mais ainda. Lembrando que pra evitar a acne, você não só faz máscaras caseiras, né? Você reduz a quantidade de gordura e fritura durante o dia. Tenta sempre manter uma rotina de higiene da pele de manhã e de noite. Isso tudo vai colaborando pra que sua pele possa absorver melhor os nutrientes. E não fique tão oleosa, que é o que costuma gerar essas inflamações, que são as espinhas. Pra evitar também essas manchinhas de acne, é bom você sempre usar um protetor solar. Não sai no sol sem protetor solar de jeito nenhum. Porque às vezes a gente tá com espinha, sai no sol sem protetor, e aquela espinha parece que fica manchada no rosto. Eu não sou dermatologista, então não manjo muito. Mas é que já aconteceu comigo, e eu percebi que isso é muito ruim. Então tente sempre usar bastante protetor solar, hidratar sempre o rosto, tonificar a pele, hidratar, lavar direitinho. Não usa sabonete comum no rosto, porque é muito péssimo. Ou seja, não é só uma máscara caseira que vai fazer efeito. É uma rotina que você tem que ter de cuidado com a sua pele, de cuidado com a sua alimentação, com a sua saúde. Que ajudam a estar cada vez melhor a sua pele e o resultado do seu corpo, de modo geral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.